Não tem mais aí? Boa tarde. Vamos interromper a nossa aula. Tem uma história. Qual a bandeira da gente? É nessa aqui. Deu? Obrigado. Teste de áudio, teste de som. Como estamos, Santos TV, já ao vivo? Boa tarde aos torcedores do Peixe. São mais uns instantes para os últimos ajustes. Vamos esperar mais de 10 minutos para a repórter. Bom, alô. Som, som, som. Podemos começar? Obrigado. 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 Não se repita, por favor. Obrigada. Vamos lá, Aguilar. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de saber como é que tem sido para você, Sá, esses últimos dias, os últimos jogos, você sempre quando tem alguma falha, quando erra em campo, você é muito honesto, você vem, conversa com a gente, admite os erros. Mas a gente sabe que a torcida, a torcida, criticando muito você, principalmente depois do jogo contra o São Paulo. Como é que tem sido para você trabalhar com isso? E se já me permite também perguntar se o São Paulo, de alguma forma, conversou com você sobre isso, sobre essas críticas, sobre esses jogos seus, teve alguma conversa? Porque ele sempre que vem, fala do seu bom futebol, defende você. Enfim, queria saber como é que tem sido isso. Bom, boa tarde. Bom, nesses últimos dias, a gente vem trabalhando normalmente como faz sempre. Para mim, foi difícil ter errado nesse jogo e desse jeito, porque infelizmente escorreguei, fiz pênalti, mas em um clássico que é tão importante para a gente. Mas, o que eu posso fazer? Eu errei, como eu falei últimas vezes. A ideia é não errar, mas a gente trabalha para fazer as coisas bem. Quando, em algumas ocasiões, as coisas não saem bem, a gente termina errando. E, infelizmente, fui eu quem errei. Não vou aqui sair com desculpas, nada. Errei, simplesmente, e eu assumo o meu erro, como eu fiz nas vezes que eu errei. Com o professor São Paulo, ele falou para mim, ele disse que meus erros, em certa parte, não foram erros táticos ou coisas assim. Foi de uma mala posição, escorreguei duas vezes contra a Fortaleza, contra São Paulo. Então, a gente pode corrigir essas coisas. Quando você erra em aspectos que ele pede taticamente, aí a gente tem que se preocupar. Mas, como eu falei, eu venho trabalhando para fazer as coisas melhores. E eu sei que eu fui muito criticado aqui na cidade, pela gente, pela torcida, pelo jornalista, pelo todo mundo. Mas, eu sigo trabalhando normalmente para fazer as coisas melhores. Ainda em cima desses erros que você está comentando, já para aproveitar o assunto, o São Paulo falou que não foram erros táticos, que foram outros tipos de erros. O que fazer para que isso não afete nos outros jogos daqui para frente? E como melhorar para isso não acontecer novamente? Até psicologicamente, para isso não te atrapalhar. Bom, como você trabalha para não escorregar? Pode acontecer, não é? Então, é o que aconteceu comigo. Escorreguei duas vezes, infelizmente caí. Mas, a segunda pergunta que você faz, o aspecto psicológico, essa é uma boa pergunta. Porque é importante para a gente manter a carma, manter o trabalho e acreditar. Tem sido dias difíceis, mas a gente tem que se levantar e continuar para cima. Eu acho que meus jogos aqui no Brasil, dos 35 que eu tenho jogado, tem sido mais bons jogos que a atuação em Suíça. Então, é por isso que a gente tem que continuar trabalhando e ir para cima. Aguilar, boa tarde. A torcida criticou seus erros, mas também tem criticado bastante a linha de três na defesa. Para muita gente da torcida, a linha de três na defesa virou sinônimo de derrota. Quando joga com três zagueiros, o time não vai bem. Eu queria que você respondesse e, de forma mais detalhada, falasse das variações da linha de três. Quando o Veríssimo joga na direita é uma coisa, quando vocês jogam com três, enfim. Que você falasse dessa variação e que defendesse ela. Que é uma variação que você já falou que gosta e que o São Paulo usa bastante desde que chegou. Bom, a linha de três, muitas vezes, a gente sempre utiliza. Se vocês analisam os jogos, o time sempre fica três na parte de atrás, dois no meio para conter o contra-ataque do time rival. Aí, muitas vezes, depende do rival, a gente utiliza esse esquema pela decisão do técnico. Mas não sempre a gente perdeu quando usou a linha de três. A gente fez bons jogos e não sei por que a gente acredita que quando a gente joga com a linha de três, vai perder. Neste momento, não me lembro bem dos jogos que a gente fez com a linha de três e conseguiu bons resultados. Mas é uma parte tática que a gente trabalha todos os dias. Depende do jogo, depende das características dos outros jogadores e depende da ideia do treinador. É o que a gente faz. Boa tarde, Felipe. Eu queria que você falasse um pouco da importância desse jogo contra o Flamengo, vale a liderança. E aproveitar também para saber sua opinião. A gente ouviu já o Renato Gaúcho, técnico do Grêmio, falando que o Grêmio tem o melhor futebol do Brasil. A gente já ouviu também falar que o adversário de vocês, o Jorge Jesus, também fala que o Flamengo atualmente é o time que tem o melhor futebol. A gente sabe que no ataque o Flamengo está na frente do Santos, tem o melhor ataque, 41 gols. Mas o Santos, no Campeonato Brasileiro, tem a melhor posse de bola, tem também os melhores desarmes, não tem o melhor ataque, mas também tem seus pontos positivos. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para mim, por favor. Bom, na primeira pergunta, o jogo deste sábado é um jogo importante, como todos que têm sido para nós. É um jogo que o primeiro e o segundo da tabela vai se enfrentar e acho que vai ser uma boa partida pela torcida que vai existir lá, pelo marco do jogo. E a gente vai tentar fazer o melhor para ganhar, como sempre tenta fazer. E sobre a outra pergunta, toda a gente tem opinião. O Grêmio vai falar que tem o melhor futebol, o Flamengo vai falar que tem o melhor ataque. E a gente pode falar das virtudes do Santos, não é? Mas, qual é o... como eu falo aqui em português? Qual é a diferença de que você falasse se é mais ou é menos? No final, no campo, a gente decide tudo. Tem um torneio muito longo e ainda tem mais uma volta completa. Então, no dia a dia, a gente vai trabalhar para conseguir ser o melhor. E no final do ano, se Deus quiser, o que mais faça pontos, o que vai ser o melhor. Aguilar, tudo bem? Embora o Santos seja visitante nessa partida contra o Flamengo, a partida vai ser no Maracanã, o Maracanã e o Santos têm uma história muito longa, muito intensa, principalmente nos anos 60. O Maracanã foi a casa do Santos na época do Pelé, do Pepe. O bicampeonato mundial foi conquistado no Maracanã, diante de mais de 120 mil pessoas. E o Santos hoje é o quinto clube que mais levantou taças no Maracanã, só atrás dos quatro grandes do Rio de Janeiro. O fato de vocês jogarem no Maracanã, embora a maior parte da torcida seja rubro-negra, saber que vocês carregam essa história tão intensa do Santos com o Maracanã, faz com que vocês se sintam também um pouquinho em casa? Bom, porque o Maracanã é a casa do Flamengo. Aí a história tem peso, mas acho que, na verdade, eu não sabia tudo o que você falou para mim. Mas na história não joga. Aí é 11 contra 11, 70 mil espectadores que vão estar aí apoiando o Flamengo. E a gente trabalhando para fazer o melhor. É o que eu acredito. Aguilar, além do confronto ser um confronto entre os dois melhores times do Brasileirão até aqui, dos dois primeiros times, também tem a particularidade dos dois técnicos estrangeiros. O que você acha que um técnico estrangeiro tem que fazer para ser bem-sucedido fora do seu país? Também jogadores, né? A gente vai ter muito gringo em campo, não só aqui pelo lado do Santos, mas o Flamengo também tem. Queria saber também, no lado do jogador, o que o jogador tem que ter para conquistar o torcedor fora do seu país? Bom, o treinador, mesmo assim como o jogador, tem que se destacar. Tem que mostrar coisas diferentes, tem que fazer boas atuações e tem que agradar a torcida. Em ocasiões, muitas vezes passa o contrário. Mas a ideia ou o propósito, mesmo assim, de treinador como jogador, é marcar a diferença e fazer outras coisas que possam generar o carinho, o apreço da torcida. Aguilar, dois dos grandes destaques do Flamengo estiveram aqui no Santos até o ano passado, quando você ainda não estava aqui, né? O Gabigol e o Bruno Henrique. Queria saber o que você conhece do futebol dos dois e se já houve alguma conversa, mesmo com o Veríssimo, com o Gustavo Henrique, para explicar um pouco das características dos dois e como marcá-los. Bom, na verdade, eu pessoalmente não conheço eles, mas eu assisto muitos jogos do futebol e principalmente do Flamengo também. Aí a gente viu as partidas deles, a gente sabe que são jogadores muito rápidos e os dois jogadores jogam um para o outro. O Gabigol aproveita os desmarques do Bruno Henrique e mesmo o contrário. Mas não são só eles, acho que o Flamengo é um time muito completo, que tem, não sei, 20 e poucos jogadores de alto nível e que vai ser uma partida muito difícil para a gente, que precisa estar muito concentrada para fazer um bom jogo. Aguilar, qual que é a importância de contar com os jogadores que foram convocados para as seleções de volta, e não só para o jogo, mas que eles tenham também um treino a mais, o treino para a sopa tarde, então eles conseguem treinar hoje e fazer duas atividades já pensando no Flamengo? Bom, para a gente é importante ter o grupo inteiro, conhecemos as condições do Soteudo, do Derlis, do Jorge, mas como falei, é um time completo, ter eles aqui no CT é importante porque são jogadores de muitas qualidades e vai ser importante se o professor decidir eles aproveitar para o jogo. Bom, Aguilar, a gente sabe que os zagueiros de São Paulo jogam muito adiantados, vocês também vão à área em momentos de ataque, como é que seria o Aguilar fazer um gol importante nesse jogo contra o Flamengo no Maracanã cheio, é para espantar qualquer coisa ruim? Agradeceria a Deus pelo fazer um gol e acho que seria muito bonito fazer um gol no Maracanã, num estádio lotado, seria um bom sono. Obrigado, Aguilar, obrigado a todos. Obrigado, tchau, tchau.